Eu esperei tanto por esse filho, Margot. Eu não vou suportar perder. Quase na hora de nascer. Sabe, se fosse... Se fosse menino, eu ia ensiná-lo a jogar futebol. Se fosse menino, eu... Seria uma bonequinha. Eu sei o que é ter um filho e amá-lo. Porque eu amei você, meu filho. Desde o primeiro momento que eu soube que eu estava te esperando. Eu sonho com o nascimento dessa criança. E sei que você, na verdade, não ama a graça. Sempre gostou da irmã dela, Celina, que é um anjo. Mas eu vou tentar salvar o meu casamento, Margot. Eu faço tudo, eu faço qualquer coisa por essa criança. Temos que esperar o melhor, meu filho. Eu sei. Mas parece que o médico não deu muita esperança. Mas, Margot, e aquela mulher? Aquela mulher que o Beto foi procurar em outra cidade? Não tem notícia nenhuma ainda. Não mandou notícia nenhuma. Tomara que ele consiga encontrá-la. Eu só sabia do endereço antigo. Mas, Guilherme, eu vou ficar dia e noite ao lado da graça. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Não se preocupe. Agiu muito bem, Lili. Eu aprendi muito a sua olada, doutor. Não sabe como eu lamento ter sido despedida. Eu também lamento. Lili. Vamos dar uma volta. Eu não devia te perdoar, nem falar com você. Se fez de pura, disse que nunca tinha viajado e, no entanto, já tinha rodado pela cidade toda. Essa eu não fiz por mal. O senhor veio de fora e eu queria que me respeitasse. Já que aqui já era muito falada. Ainda gosta do Danilo? Não. Ele era uma fantasia. Doutor, eu aprendi a reconhecer as suas qualidades. Eu sinto muita falta do senhor. Eu também sinto muita falta de você, Lili. Quer voltar a trabalhar comigo no consultório? Não. Não? Mas eu pensei que... Eu quero casar com o senhor. E se me quiser, prometo ser uma boa esposa e muito fiel. Acha que fica bem a mulher pedir o homem em casamento, Lili? Ai, doutor. Se eu não pedisse, o senhor não se decidiria nunca. Diga, casa ou não casa? Caso, caso sim. Mas vamos casar na surdina e outra cidade. Porque senão, na hora que o padre perguntar se alguém sabe de alguma coisa contra, a igreja inteira vai se levantar. Ai, querido. Mas terá que ser um exemplo de fidelidade. O senhor não sabe o quanto eu serei fiel. Muito fiel.